Se você está em busca de um sofá confortável e robusto para curtir a TV com toda a família, você acabou de encontrar aqui na Capri Móveis. Este sofá tem 2,70 metros, mas ele pode ser feito para você a partir de 2 metros. É um sofá retrátil e reclinável em 5 estágios para garantir conforto para você. Ah, e vale dizer também que estas almofadas complementares acompanham o sofá. Um grande achado para você aqui na Capri Móveis. Capri Móveis, beleza e bom preço para sua casa.